Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês, e manos, hoje eu estou aqui com o primeiro papo reto de 2018, já estamos aí no dia 15, né mano, é a terceira semana, está começando agora a terceira semana de 2018, mano, cê é louco. E mano, tipo assim ó, eu fiz um vídeo retrospectivo aí do ano 2017 do meu canal, né, no dia 31 de dezembro, no último dia de 2017, por exemplo, naquele vídeo eu falei sobre o meu canal, né, no ano de 2017, e hoje eu estou aqui no primeiro papo reto de 2018, né, pra contar pra vocês como é que foi o meu ano de 2017 fora do canal, entendeu, tipo, minha vida, como é que foi em 2017, porque naquela retrospectiva eu contei como que foi o meu canal no ano 2017, agora eu vou contar como que foi a minha vida, né, não que o meu canal não seja parte da minha vida também, mas, enfim, né, fora o canal. E, bom, manos, é o seguinte ó, 2017 foi o ano aí do meu canal, né, um ano aí bem diferente aí da minha vida, um ano que mudou muita coisa, não só com o canal, claro que o canal influencia algumas coisas assim, que você acaba mudando, sabe, por exemplo, eu nunca esperava que o meu canal ia crescer, e quando cresce, assim, você começa a dedicar uma coisa e você acaba se apegando, sabe, tipo, por exemplo, quando no começo de 2017 meu canal começou a crescer, faz um ano já, né, que ele começou a crescer, eu pensei, mano, eu vou começar a fazer vídeo, tá ligado, eu comecei porque eu tava gostando muito, e é uma coisa que eu não esperava, assim, pra minha vida, foi uma coisa inesperada essa parada aí do canal. E, bom, né, manos, e a minha vida em 2017, como 2016, foi muito rápida, né, foi, passou voando, 2016 talvez foi o ano aí que mudou muita coisa também, né, porque eu saí da escola, tive a faculdade, tive que escolher fazer decisões muito importantes aí na minha vida, e o ano de 2017 também foi um ano muito de decisões, né, todo ano acho que é feito por decisões e escolhas que levam a certas consequências, certo? A vida é feita de escolhas, né, manos? E uma coisa que marcou bastante no ano passado, né, 2017, uma parada bem difícil pra mim, foi a faculdade, mano. Eu tava fazendo faculdade em engenharia química, já fazia dois semestres aí, né, fiz o ano inteiro, 2016, em engenharia química, e quando começou 2017, ano passado, eu ainda estava gostando, assim, do meu curso, sabe? Tava gostando de fazer, tava indo pra faculdade, tipo, com aquele prazer, assim, de aprender coisas novas, não com aquela empolgação, né, mas com o prazer de aprender coisas novas, né? Que acho que esse é o intuito de você fazer o que você gosta. E aí, mano, na metade do ano passado aí, por junho, por aí junho, um pouquinho antes talvez, eu já não estava mais gostando tanto, assim, do meu curso, porque eu entrei em algumas cadeiras mais específicas do meu curso, trabalhar muito em laboratório e, sabe, coisas bem mais específicas de química, matemática, e eu não estava mais com aquele prazer que eu sentia antes, né, no começo, assim, do curso. Porque quando começa o curso, na verdade, você vê coisas que são mais básicas, né? Aí, conforme vai passando, você entra nas cadeiras mais específicas do curso. E foi quando eu entrei no ano passado. No ano passado, eu comecei a fazer algumas cadeiras muito específicas, assim, em laboratório, muita química, muita química mesmo, e... E não sei, meio que foi uma coisa diferente pra mim, diferente no sentido negativo mesmo, porque eu não estava mais gostando tanto, sabe? Eu já estava com aquele sentimento de, bah, não sei se é isso mesmo que eu quero fazer, né? Aí, mano, quando veio a série de inverno aí, né, na metade do ano passado, eu já estava meio que decidido que eu queria trocar de curso. Porém, eu não sabia qual curso fazer, porque eu sempre fui um cara... Eu sempre gostei de cálculo, mas sempre gostei de matemática. Isso é uma coisa que eu não posso, tipo, não tem como discordar de mim, sabe? É uma coisa que eu sempre adorei, foi calcular, foi fazer matemática. Matemática é uma coisa que eu sempre amei demais. Aí, mano, química eu também sempre gostei. Na escola, né, mano? Só que quando eu chego na faculdade, nessas cadeiras específicas de química, a parada é outro nível, mano. É outro nível, assim. A química foi uma coisa que me estressou bastante na faculdade ano passado, porque, ah, mano, química da faculdade, assim, pra mim foi outro nível de chatice, de loucura. E não sei, eu não estava mais gostando tanto, né? Mas claro que gosto é gosto, enfim. Aí, foi quando eu decidi. Eu não quero mais química, mano. Só que eu não sabia qual curso eu queria fazer. Então, ali pra agosto, mano, eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Uma fase de escolha. Ou eu continuo, ou eu troco, mas eu não sei o que fazer ainda, sabe? E eu tinha vergonha de falar pro meu pai. Não vergonha. Eu tinha receio da resposta, de saber a resposta. Principalmente do meu pai, né? Porque meu pai, ele sempre foi um cara meio rígido com essas coisas de estudar, de trabalhar. Ele sempre foi bem difícil mesmo de lidar, sabe? Tipo, pra ele é... Cultura é diferente, né? Se não é uma época diferente. Embora, tipo, meu pai seja um cara muito da hora, que eu me dou muito bem com ele. Essa parada de estudar e trabalhar é muito difícil de lidar com ele. Ele sempre foi bem, muito, muito rígido quanto a isso, tá? Mas, enfim. Aí, mano, eu não sabia o que fazer. E eu só contei pro meu irmão isso. Pro meu irmão e pros meus amigos, né? Meu pai e minha mãe não sabiam. Eu não contei pra minha mãe porque minha mãe ia contar pro meu pai e é isso, né? Aí, mano, eu estava conversando com o meu irmão, né? E tal, a gente conversou muito sobre isso. E eu realmente não sabia qual curso fazer. Foi essa época mais... Mas, cara, foi essa época que eu estava muito mais deprimido assim, mano. Porque se não fosse o canal, cara, é sério. O canal, nessa época do ano, foi a única coisa que estava me deixando, tipo, realmente com prazer e de ter ambição, assim, na minha vida, entendeu? Tipo, o canal era uma coisa que eu estava fazendo os vídeos, assim, gostando, gostando, querendo crescer o canal. E é uma coisa que me deixou bem feliz com aquela ambição que eu tinha, né? Enquanto eu tinha na faculdade. Na faculdade também tinha ambição, né? De aprender, estudar e progredir. Mas quando eu percebi que não era aquele curso que eu estava querendo fazer, Eu já meio que parei, assim, de ter aquela ambição na faculdade e comecei a prestar atenção mais no canal. Aí, mano, no final do ano passado, aí por novembro, foi quando realmente eu decidi qual curso que eu iria fazer, que eu iria trocar. Porque eu já não estava mais indo pra faculdade no semestre passado, né? Que é a partir de agosto até dezembro. Eu não estava mais com nenhuma vontade de ir pra faculdade, mano. Eu ia pra faculdade por obrigação, tipo, sabe? Aquela coisa de... Sabe quando você vai na escola e você realmente não gosta de escola? Muitas pessoas aí não gostam de ir pra escola. Mas escola é diferente. Porque escola, mano, você aprende tudo, sabe? Você aprende sobre tudo. É a base ali do seu conhecimento, certo? Então você, obviamente, não vai gostar de tudo que você vê na escola. Porém, a faculdade é uma coisa mais centrada naquilo que você quer fazer pra sua vida. Então, pra mim não tem motivo eu ir pra faculdade sem ter o prazer de aprender coisas novas daquilo que eu vou fazer na minha vida. Sem gostar, sabe? Um pouquinho. Nem que seja um pouquinho. Eu realmente não estava gostando um pingo, assim, de felicidade pra ir pra faculdade, mano. É sério. Tava bem difícil pra mim no ano passado, no semestre final do ano passado. Eu ia só por... Só por obrigação mesmo, né? Tava bem difícil pra mim. Isso é uma coisa que realmente eu não vi motivo depois. Eu pensei, cara, eu não vou mais fazer isso. Porque não tem motivo pra ficar vindo aqui na faculdade sem gostar, entendeu? E daí eu pensei, eu vou ter que trocar de curso e vai ser agora. E aí eu comecei a dar uma olhada em vários cursos aí. Eu já estava em dúvida entre alguns, né? Obviamente. Aí, mano, eu decidi trocar. Esse ano aqui eu vou trocar pro curso de matemática. É, é uma coisa bem diferente do que eu fazia, que era engenharia química. Matemática é mais centrado, basicamente, em cálculo. Porque eu tô fazendo curso de matemática. Porque eu quero se virar professor, certo? É uma coisa bem difícil até nesse país, né? E foi mais difícil ainda pra mim falar pro meu pai isso, mano. Eu contei pro meu pai, foi mês passado eu falei pra ele. Porque ele viu minhas notas lá no meu outro curso, que não tava um das melhores, né? Então eu falei, cara, é que eu não tava indo pra faculdade mais com o intuito de nada, entendeu? Eu não tava mais indo com prazer, então eu não tava aprendendo, eu não tava indo bem nas notas. E não tava ligando também muito, porque eu sabia que eu não ia fazer aquilo. E foi bem difícil falar pro meu pai, porque o meu pai era meio rígido com isso, né, mano? E virar professor é uma coisa que, na verdade, eu sempre quis, eu sempre gostei muito de ensinar, cara. Eu sempre gostei muito de ensinar tudo, a não ser coisas no computador, mano. Ensinar minha avó a mexer no celular, no computador, foi uma das coisas mais estressantes da minha vida, tá? Mas enfim, isso não vem ao caso. Coisas fora do computador, assim, é sério, o computador é uma exceção pra mim, né? Eu tenho, eu não gosto de ensinar pessoas a mexer no computador, a coisa, eu tenho um estresse a mais nisso. Só pra deixar bem claro. Mas coisas fora, assim, do computador, tipo, ensinar a calcular e ensinar coisas de matemática, assim, foi uma coisa que eu gostei demais, mano. Não só matemática, como ensinar, por exemplo, a ensinar uma pessoa a dirigir, andar de bicicleta, jogar futebol, entendeu? Esse tipo de coisa, só exemplos, certo? Enfim, aí, mano, foi quando eu decidi em virar professor de matemática, né, mano? Que, como eu falei, química já não tava mais dando pra mim ali na faculdade, uma coisa que mudou muito minha cabeça, tá me deixando muito louco. E matemática, eu nunca mudei minha opinião sobre isso, eu sempre gostei muito de calcular, sempre muito mesmo. Foi aí que eu pensei, mano, eu vou fazer coisa só relacionada à matemática. E por que não virar professor? Professor, eu sempre ajudei meus amigos aí a resolver coisas de matemática, não só meus amigos, como meus antigos colegas de escola, eu sempre gostei de ensinar, principalmente matemática, né, mano? Eu ensinava também, às vezes, química, porque eu era bom em química, ou física, mas não tinha aquele prazer. Mas matemática, em específico, eu sempre gostei muito. Então foi por isso que eu decidi trocar de curso, né, mano? Enfim, eu falei essa história gigante aqui, mas era só pra dizer pra vocês que foi uma... O 2017 não foi só a felicidade, porque muitas pessoas pensam que, tipo, um cara que nem eu falei do meu canal em 2017, o canal... Em relação ao canal, o 2017 foi ótimo. Mas óbvio que eu tenho uma vida fora do canal, hein? E essa parte da faculdade, de ter, sabe, me relacionar com os meus pais, ele contar pra eles essa parada aí, trocar de curso, foi bem difícil. Eu sei que tem muitos pais aí que são mais de boas. Os meus pais são muito legais, mas eu me dou muito bem com os meus pais mesmos, tipo, muito. Eu adoro eles. Mas essa parada de faculdade, de trabalho, realmente, com eles é muito difícil de lidar, mano. Muito mesmo. Eles têm costumes mais antigos, sabe? Mais centrados numa coisa só, então... Foi bem difícil contar aí. Mas é isso, né, mano? E, tipo, a coisa que mais marcou no ano de 2017 realmente foi isso. E o canal, obviamente, né, que teve um crescimento muito legal e muito importante pra mim, né, mano? E eu, infelizmente, né, felizmente, eu não tive nenhuma perda no ano de 2017. Que, no caso, em 2016 e 2015 eu tive algumas perdas infeliz aí de familiares conhecidos. E 2017 não teve nenhuma, mano. Então foi uma coisa bem legal. Fora que meu vô, o meu vô, ele... Eu perdi minha vô em 2015, né? Meu vô, ele ficou dois anos aí, tipo, morando sozinho. E dava pra ver que ele era um cara um pouco mais deprimido. E ano passado aí ele encontrou uma senhora pra se relacionar. E eu apoiei demais, assim, porque meu vô, ele já tem 72 anos, 73, acho. E eu acho importante dar um passo pra frente, sabe? Por mais que ele amou minha avó, que minha avó faleceu. Tipo, tem que aproveitar a vida ainda, sabe? Você se relacionando com outra pessoa. Porque meu vô, ele pensou nesses dois anos que, ah, se eu me relacionar com alguém, eu vou estar meio que desrespeitando a minha mulher que faleceu, entendeu? Mas eu acho que não, eu apoiei meu vô, minha mãe também apoiou. Porque, sabe, é ter que dar bola pra felicidade da pessoa. Meu vô, ele tava muito deprimido nesse tempo que ele ficou sem minha avó. E quando ele encontrou outra pessoa, ele voltou a encontrar aquela felicidade, sabe? Por mais que... E eu não acho que ele tá desrespeitando minha avó, obviamente que não. Porque tem que, sabe, pular um pouco o passo e... E é isso, né, mano? 2017 foi um ano bem legal, fiquei muito feliz pelo meu vô também. Porque eu sempre gostei muito dele. E ver ele feliz, como do jeito que ele ficou, quando ele encontrou uma nova companheira, né? Foi bem legal pra mim também. Foi uma coisa que me marcou bastante no ano de 2017, né, mas... Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo algumas coisas que marcaram vocês no ano 2017. Seja escolar, familiar, entre amigos, enfim, né, mas... Mas bom, se você gostou do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele like também, comentar algum assunto aí pro próximo papo reto, mano, que eu vou ser muito feliz... Eu vou ser muito feliz? Eu vou ficar muito feliz em ler o comentário de vocês, beleza, mano? E é isso, mano, se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, valeu! E eu fui!